Olá pessoal, eu sou a Lixada da Marcelaria do Arco, faço parte do grupo Amigos do Youtube, venham participar, vamos lá! Eu sou o Arco, sou a oficina do Pinho Verde. E aí minha galera massa, beleza? É a Mauri aqui da Marcelaria Coração do Madeira, da cidade de Lagoa do Carro, Pernambuco. Convido vocês aí pessoal, a curtir o nosso grupo aí do WhatsApp, Amigos do Youtube. É um grupo show de bola, de pessoas humildes, de pessoas de pé no chão. É isso aí, show! Eu sou o Davison do Amaral, estou no Amigos do Youtube. Olá pessoal, sou o Dinahel do canal Din Nudes Arts. Sou do grupo Amigos do Youtube. Oi pessoal, meu nome é Ed, sou da Fim da Marcelaria Chamar. Também faço parte do grupo Amigos do Youtube. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliseu Zambanini e o meu canal é o Pó na Garagem. E eu também sou Amigos do Youtube. Grande abraço! Olá, beleza? Eu sou o Indalécio e o meu canal é o canal Madeira Forte. E eu também faço parte do grupo Amigos do Youtube, beleza? Tamo junto! Alô galera, eu sou o Joel Figueroa e também estou com vocês aí no grupo Amigos do Youtube. Vamos nessa! Olá pessoal, meu nome é Ivan, sou do canal Ivan Cientista e faço parte do grupo Amigos do Youtube. Eu sou o Danilo Paulino, meu canal é JNB, que anda embaixo da árvore. E aí, tamo junto, né? No grupo dos Amigos do Youtube. Eu sou o Moisés do canal Marcenarista de Arte. E nesse vídeo eu convido vocês para participar do grupo Amigos do Youtube. Tamo junto! Fala galera, você está no canal Arte Ralf Maduro e eu convido você para o nosso grupo WhatsApp Amigos do Youtube. Vamos que vamos! Olá a todos, eu sou o Roger Big do canal Invenções de Invenções. Quero dizer que também faço parte do grupo Amigos do Youtube. Um forte abraço! Eu sou o Rosivan Costa, certo? Eu sou do canal Arre Costa Machetaria. E eu venho aqui, galera, convidar vocês para dar uma olhadinha aí, para curtir o nosso grupo aí, Amigos do Youtube. Certo? Quero me mandar, já, dedicar, quero agradecer a todos vocês aí por fazer parte dessa família Amigos do Youtube. Olá pessoal, eu sou o Tião do Arco Madeira. E eu também faço parte do Amigos do Youtube. Fala galera, tranquilo? É Thiago da Oficina Abençoada. Tamo juntos aí no grupo Amigos do Youtube. Valeu! Fala galera, eu sou o Tume do canal Tume da Oficina Renda Arte. Essa aqui é minha esposa, Márcia. E também somos membros do grupo Amigos do Youtube, beleza? Fala galera, meu nome é Abadão Leão. Eu sou do canal de Tume do Corpo. E eu faço parte do grupo do WhatsApp Amigos do Youtube. Tamo junto? Olá pessoal, eu sou o Valdão Ferreira. E esse é meu canal, o Valdão Ferreira. E eu estou no grupo Amigos do Youtube. Pessoal, meu nome é o Edson Paixão, canal Reforma J.B.H. Também estou aí no grupo Amigos do Youtube. Galera do Youtube, meu nome é José Eustaque. Eu sou do canal José Ferreira. Aí um abraço a todos os coleguinhas aí. A galera do Youtube aí, os colegas do grupo aí, dos Amigos do Youtube. Salve, salve galerinha. Belezinha? Eu sou o Claudio Fernandes, galera. E vim aqui convidar você a participar do nosso grupo Amigos do Youtube, tá? Então, se quiser participar, será um prazer e será bem-vindo, tá galera? Então, nos procura aí e faça parte do nosso grupo pra somarmos. Pra fazer bons projetos pra toda a galera que nos assiste, tá? Valeu galera! Tchau, tchau!